Fala galera, hoje vamos falar de dois modelos lançamentos da Ray-Ban, dois modelos de óculos de sol que é o Caravan Reverse e o Aviator Reverse ou Aviador Reverso vamos falar primeiro do Caravan, vamos ver o que vem neles né a Ray-Ban caprichou, está de parabéns agora a Ray-Ban que está vindo agora com a caixinha ecologicamente correta e o estojo, aquele antigo estojo de couro da Ray-Ban agora está vindo com o estojo de couro ecologicamente correto um couro ecológico né, então parabéns para a Ray-Ban, ficou bem legal e caprichou no estojo vem também com uma flanela, uma flanela especial da Ray-Ban e os certificados dos óculos né certificado Luxottica e um certificado aqui que deve ser para como limpar seus óculos uma dica bem legal aqui para cuidar dos seus óculos então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses modelos aqui esse aqui como é o Caravan Reverse, ele é um estilo um pouco mais retangular né ele é um modelo bem bacana que veste muito bem no rosto e a principal diferença desse modelo que é as lentes reversas é que agora a curvatura da lente ficou ao contrário né ela é uma curvatura ao contrário das lentes tradicionais da Ray-Ban ou tradicional de qualquer outro óculos porque esse modelo você coloca no rosto e não fica encostando na bochecha então assim, as lentes que encostam aqui, a armação que encosta na bochecha ela não pode porque acaba danificando as lentes o suor contém sal e o sal passa para a lente e acaba danificando as lentes então agora veste muito bem e não tem problema de encostar então esse aqui é o Caravan e esse daqui é o Aviator, o Aviador é um modelo bem legal, veste muito bem no rosto esse aqui eu prefiro mais esse porque ele fecha mais né a lente é um pouco maior e é muito confortável essas lentes, elas também tem o tratamento anti-reflectos interno que é o tratamento que ajuda a eliminar aqueles reflexos indesejáveis quando uma luz bate por dentro do óculos, não reflete no seu olho ou seja, eu posso movimentar meu rosto, qualquer posição eu enxergo muito mais nítido então bem legal essas lentes, a qualidade delas são muito boas e o interessante é que esses modelos são muito leves o Aviador tradicional da Ray-Ban vem com lente de cristal e armação de metal essa armação aqui é um acetato ecológico e lente em policarbonato então diminuiu muito o peso do óculos e ficou muito mais confortável você pode ficar muito tempo com o óculos sem marcar né sem a plaqueta ficar marcando o seu nariz então esses dois são os modelos novos da Ray-Ban que é o... esse aqui é o Caravan Reverse e esse aqui é o Aviator Reverse valeu galera!